Tô fazendo aqui meu café da manhã Ai, eu não queria ir pra escola hoje não Mó desacerto isso daí, sério Mandrax que vai pra escola? Nada a ver, não quero Ai, hoje eu e minha amiga Amanda A gente tem que ir pra escola Inclusive não fiz atividade, né, de matemática Ah, não quero nem saber Tem um nerd aula na minha sala Que pode fazer pra mim, pra minha amiga A gente paga ele uns 5 reais Ele faz Quero nem saber mesmo, eu vou bem chamar a Amanda agora Ai, será que ela tá dormindo? Ô Amanda Epa, Carolina já tá me chamando E aí, parça, já me chamou, mano Eu não queria ir pra escola, não Ah, mas você vai, né, porque você tá ligado Que eu vou, você vai também Onde eu vou, você vai Ah, beleza, mano, então vamos, né Mas eu tô com vontade não, hein Ah, eu também não, mas e aí, você fez a lição de matemática? Porque eu não Não, parça, esqueci, acredita? Ih, já era, já não dá mais E agora? Nossa, já lascou É que ontem eu tava lá no baile Com aquela música lá Aquele baile maneiro Eu preciso procurar uns baile pra hoje também, mano Tem um lá da pracinha ainda Então vamos, 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 claro Vamos pra escola, né Ah, vamos pra escola primeiro Que se não minha mãe, ó Me pega pelos cabelos E aí você já vai ficar careca Vou pegar minha moto, parça Vamos, vamos Tá bom, vamos Ai, nossa Amanda Ela é muito estranha Mas ela é mandraque também, né Ai, ai, enfim A única mandraque que eu conheci é ela Bora, Amanda Ai, vou indo Ainda bem que as mandraques não chegaram ainda, viu Porque senão eles vão estragar meu dinheiro Me impedindo lição, né Assim não dá Amanda, Amanda, Amanda Já vi que o Nerdola chegou Caiu um dele de golfe ali Ai, Lili Marcelo Ai, Marcelo Que que foi, garotas? Ô, Marcelo Você tá ligado, né Que a gente é mó parça Faz tempo, né Mó parça Não sei aonde, né, Caroline Mas nós é parça Então, Marcelo Você descola aquela liçãozinha de matemática que eu esqueci hoje Ai, não sei não, viu Vai me dar um dinheiro? Cinco reais é o máximo Porque eu gastei tudo no baile essa semana Meu Deus Você não aprende mesmo, né E se eu não fizer Você vai fazer o quê? Eu te puxo pelo cabelo Você vai ficar nas ideias, parça Ai É, parça Faz meu trabalho também, entendeu É bom você fazer Senão o negócio vai ficar louco pro seu lado, Marcelo Olha, garota Sou hoje, viu Porque eu não aguento mais Eu tô tendo tempo pra nada Eu tô estudando pra vestibular E vocês estão me atrapalhando Ai, quem faz vestibular, Marcelo? Eu só quero saber de bailinho Então, ó Enquanto eu só e eu vou pro baile Você estuda por mim e pela Amanda Ou seja, vai ficar super inteligente Isso não dá futuro Mas eu vou fazer, né Fazer o quê? Tá bom, perfeito É melhor você fazer agora mesmo Porque é pra entregar agora Vai, vai, vai Vai, vai Calma, meninas Eu, hein Tem cinco minutos Vai, 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 garoto Ai, nossa, Amanda Ainda bem que a gente tem ele, viu Senão a gente ia, ó Repetidiano Verdade Então vamos embora pra sala Antes que o professor começa a gritar Eu espero que ele já tenha feito tudo Era só cinco questões mesmo Mas eu queria copiar as dele Oi, professor Bom dia Oi, professor Oi Tá atrasados, né Carolina e Amanda É que assim, né Professor Você sabe, né A gente acabou de chegar agora Com a nossa motinha Tem que dar um trato nela, né Ah, tá Ó, eu quero que todo mundo Sem exceção, viu Marcelo, Carolina e Amanda Coloquem a atividade Lá em cima da minha mesa Que eu vou dar aquela olhada E vou vistar, tá E é pra colocar agora Tá bom Tá bom Marcelo Marcelo Fez a lição Eu fiz, eu fiz E se tiver errado Você já era, viu Gente, eu fiz Tá tudo certo Perfeito Aqui, professor Ó, eu vi uma movimentação estranha Na mesa do Marcelo Estou errado? É Estou errado, professor Não aconteceu nada Tá bom, professor? É Toma aqui a minha lição Tchau Ó, perfeito Tá, sentem aí, viu Olha só, gente Eu tenho uma coisa Pra falar pra vocês A gente tá com um trabalho aí Pra fazer em grupo Como eu só tenho vocês aqui na sala Esse bimestre Eu vou pedir pros três Fazer um trabalho juntinho Sobre algo que vocês gostam bastante de fazer E tem que Todo mundo tem que ter a mesma coisa Ô, professor Deixa eu falar uma coisa Pode dizer Eu quero fazer sozinho, tá Não preciso fazer trio, não Deixa elas fazerem as duas duplas E eu faço sozinho Por que, Marcelo? Tem que ser em trio Eu quero ver Que vocês tenham comum Não, não, professor Entendeu, professor? Não quero Ah, não Ô, Marcelo Por que você não quer? Eu e a Amanda É as maiores de escola Da mandraquinha Patizinha Da quebra Ah, não Porque vocês são duas relaxadas Vai sobrar tudo pra mim Tá Então eu prefiro fazer sozinho Esse menino tá tirando Com a nossa cara, Amanda Você tá vendo isso? Verdade, garoto E aí Qual é, mano? Qual é? Tô cansado disso Ô, vamos Por favor Disciplina Ó, Marcelo Desculpa Mas vai ter que ser assim mesmo Sabe Porque eu quero ver Que vocês três Tem em comum Eu sei que a Amanda E a Carolina Tem bastante coisa Mas agora Vocês três juntos É uma incógnita Para mim Então eu preciso da atividade Dos três juntos E pra ver o que os três Tem em comum Tem que ser pelo menos Cinco coisas Tá? Com licença Ai, meu Deus Eu não tenho um minuto De paz Nessa escola Ô, nerdola Dá um tempo, né? Ficar um tempinho Com a gente Passar uns dez minutinhos Não é o fim da sua vida Não, viu? Vai ser o maior Felicidade pra você Tá passando tempo Com as mandraquinhas Da Kid Burke Olha, garotas Olha, garotas Eu quero vocês Na minha casa Às duas da tarde Tá? Belê, belê A gente vai tá lá E Marcelo Vai, vai, vai Marcelo Vai comer Vai comer Ai, vai Ai, tá bom Meu Deus Ai, esse garoto Viu? Quer mandar em tudo Ai, odeio nerdola Eu também Eles se acham Os mais, mais Da escola Mas quem é mais, mais É a gente, né Amanda? Com certeza A gente é super descolada É óbvio Quero só ver O que ele vai comer hoje Vai pagar meu almoço Ei, Marcelo E essa coquinha aí É, foi o último dinheiro Que eu tinha Não vai dividir com os parça? Nossa, garotas Eu tô com fome E sede, sabe? Ai, falando assim Até dá Vou comprar um pra mim Sozinha mesmo Ai, também Olha só, Marcelo A gente vai passar Na sua casa, tá? Hoje Depois do almoço E é bom Não, na verdade No almoço É bom que você tenha Feito alguma coisinha Quero ver Se além de você estudar Você sabe cozinhar também, hein? Eu sei cozinhar, né? Eu que cozinho na minha casa Ah, é? Então, perfeito Então você vai lá E vai fazer uma comida Bem gostosa Pra mim e pra Amanda, viu? E lembrando A gente não come qualquer coisinha, não A gente come do bom e do melhor O que vocês comem, meninas? O que você quer, Amanda? Opa, o yakisoba seria bom, hein? É verdade Ou você pode fazer uns tacos Bife Pode fazer um bolinho também Gosto muito de bolo É o meu preferido Bolo de chocolate branco Ah, tá bom Tá bom Então vai, garoto Vai, 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 Amanda Vai, vai, vai Agiliza tudo aí, mano Tá passando Tá passando Nossa, meninas Calma, tchau Tchau Devagar, esse moleque, mano Pelo amor de Deus, Amanda Pelo amor de Deus Melhor a gente já Se preparando pra ir lá E já preparar nossos materiais Vamos? Vamos Ai, meu Deus Eu não aguento mais essas meninas E esse professor também Não ajuda, né? Me colocou logo Em trio com elas Ela só me enche um saco Toda hora, toda hora Perfeito Amanda, a gente tá com os materiais Pronto Só falta a gente ir lá Na casa do Marcelo Mas eu preciso te falar uma coisa O que, mana? Olha, Amanda Ó, eu posso estar sendo louca, maluca Você vai me achar esquisita Quando eu falar isso Mas você não acha o Marcelo bonitinho? O corte de cabelo dele é tão fofo O que, Carolina? E você tá doida, parça? Aquele menino bonito Aquele nerdolo Aquele cabelinho repartido Jamais eu acho aquele menino bonito Horrível Mas o que tem, Amanda? Ele também é bonitinho sim Se eu colocar uma Juliette Na cabeça dele E colocar uma blusa da Lala Nossa, ele vai ficar um gato Carolina tá apaixonada Por um nerdolo Não, peraí, Amanda Não é assim Eu só falei que o menino é bonito Eu não falei que eu tô apaixonada Tá bom? Tô ligada, viu, parça Nas suas ideias Não vem com o carro pra cima de mim, não Tá apaixonada pelo nerdolo Ai, Amanda Para, meu Deus do céu Isso não tem graça nenhuma Melhor a gente ir Vai, vamos Ai, meu Deus do céu Amanda tira coisa de onde não tem Vai, vamos Ficou estressadinha Fiquei Ai, vamos, Amanda Será que ele fez a comida? Marcelo Marcelo, olha aí Entra, meninas Eu tava arrumando a casa Pode entrar Nossa Um perfuminho passou A gente é tão especial assim, Marcelo Eu tava limpando a casa Que hoje é meu dia de faxina Limpei a piscina É, limpei tudo aqui Tá até a areira ali, ó Nossa Vem, Carolina O que foi? Nada não, pai O que foi, meninas? Sente aí, meninas Eu vou dar o almoço pra vocês Por favor Eu comprei um bife muito caro Então eu espero que vocês gostem É esse mesmo Vamos ver aqui, Amanda Vamos comer o bife dele Vou colocar aqui na bancada pra vocês Nossa E eu também preparei um bolo, sabe? Ai, meu bolo preferido É esse, né? Aqui, ó Perfeito Deixa eu ver Nossa Aproveitei, meninas Porque eu já comi, tá? Ah, muito bom Bom, é Tô recebendo aqui umas mensagens da minha mãe Eu vou ter que ir, viu, galera? Aê, parça Faz um sinistro aí pra mim Põe meu nome, hein? Beleza? Amanda, onde você é, mãe? Onde, Caroline? Ai, minha mãe tá chamando Eu preciso ir Falou? Ai, nerdola Faz a minha lição aí direito, Bele Ai, garota Tá bom Tchau, tchau Tchau, mano Tchau, mano Até mais tarde Mais tarde pro baile, hein? Não esquece Aham, Bele Tchau Fui, fui, fui Bom, Marcelo Parece que agora sou eu e você E eu trouxe meu material Vamos sentar aqui na sala Gostei bastante da sua comida, viu? Você gostou? Aham Bem apimentadinho No tempero certinho Tudo perfeito Marcelo Assim Olha, o que eu tenho em comum com você Eu acho que Gosto musical Você tem cara que curte o funkão Aquele lá Jogar de lá Olha Não? Não muito Tipo, eu até ouso Mas não é meu preferido, sabe? Ah Deixa eu ver outro então Que tal É Tá, eu acho que música a gente não tem nada a ver Mas E série? Eu tô vendo Stranger Things Ah, eu também tô vendo Stranger Things Nossa, então Anota aí então É, vou anotar Então a gente tá vendo muito Stranger Things Ah, séries em comum Ah E estilo de garota, Marcelo? Ah Eu gosto de garotas que sejam fofas, sabe? Não mandonas Ah Como assim? O que você tá querendo dizer com isso? Não tô entendendo, Marcelo Não, eu tô falando que é meu tipo, ué Ah Seu tipo? Hum Entendi Eu gosto de garotas fofinhos e engomadinhos Que tem o cabelo repartido e é nerdona O que? Você tá me zoando, né, Caroline? É, claro que eu tô te zoando É, então acho que gosto, assim, né De garotos e garotas a gente não tem nada em comum Então, perfeito Ah, olha, Marcelo Acho que a gente não tem tanto assim em comum Mas sabia de uma coisa que eu sei? Um ditado bem Mas bem comum aí pelas pessoas Qual ditado, Caroline? Os opostos se atraem O quê? É, você não sabia dessa? Ah, acho que depende do caso, né? Por que depende? Como assim, Marcelo? Você tá louco, maluco? O quê? O que foi, Caroline? Por que você tá brava? Não tô te entendendo, não Ai, por que garotos é assim? Ai, olha, acabou por aqui o trabalho, Marcelo Mas... Nossa, mas a gente nem acabou Você faz o resto, então Ai, nossa, Marcelo Você não sabe mesmo, né? Você não capita nada Você é um lerdinho Ah, tá bom, então Tchau, né? Você tá me expulsando? Você falou que eu vou embora Ai, esses homens de hoje em dia Estou perdendo a cabeça Marcelo É, tá Eu vou te dar mais uma chance, né? Porque eu sou tão bonita, sim Então, olha Eu acho que seria legal Se a gente tomasse um sorvete Hoje à noite Ah Tá bom Eu vou ter que só falar pra minha amiga Que eu não vou mais pro baile Então, tchau, Marcelo Depois a gente se encontra Tchau, até, então Até a gente terminar a lição Tchau Tchau Nossa Por que a Carolina Tava falando aquilo de Eu posso ser atrai Eu não entendi muito bem O que ela quis dizer, não, né? Mas achei muito gentil Da parte dela Ela me chamava Pra tomar um sorvete E olha Ela até que foi fofa, né? E ela é bem bonitinha Bom, mas eu acho que Ela nunca ia querer nada comigo, né? Eu sou nerdola Mas eu vou me arrumar Vou ficar bem bonitinha Vou pôr um cabelo bem repartido, né? Porque eu sei que ela gosta Ai, nossa Eu tô tão feliz O Marcelo aceitou sair comigo Não sei como, viu? Porque eu e a Amanda Embaçanar dele Mas eu não sei, não Acho que eu tô começando a gostar dele Porque de tanto que a gente Enche o saco dele na sala Fala pra ele Pra fazer tudo pra gente E ele é bem engraçadinho também Ele é bem fofinho Então eu acho que eu tô começando a gostar dele Então, bom Eu tenho que falar agora pra minha amiga Amanda Que eu não vou mais ir pro baile Ela vai achar estranho Mas tudo bem Eu tenho que avisar ela de qualquer forma Amanda, tá em casa? E aí, parça Que foi? Qual Amanda é a boa? Salve, salve Ô, Amanda Então, eu vou te falar um negócio Não sei se você vai gostar tanto Ai, pronto Lá vem É que tipo assim Eu não vou poder ir pro baile hoje Entendeu? Molhou Por quê? Você vai me deixar ir sozinha Pro baile? Sem os parça? Não, mano Você vai comigo assim Qual é a boa, hein? Qual é? Vai pra onde? Ô, parceira Aconteceu um negócio Eu não vou poder ir não Porque eu vou sair pra tomar sorvete Com uma pessoa Que pessoa? Não é que eu tô pensando não, né? Você vai sair com nerdola, né? Tá apaixonadinha, né? Ai, Amanda Não é assim Eu só chamo ele pra gente Tomar um sorvete Porque a gente não conseguiu Terminar a lição Caroline Você não me engana, querida Eu ia mandar contrário de você Eu faço lição Já você tá se perdendo Ah, é? Os parça vai me chamar lá E vai falar Cadê sua amiga? Por que que não vem? Aí eu vou falar Ela trocou a gente Por causa de um nerdola Ô, Amanda Não tem graça nenhuma E se for isso mesmo? Ele é bonitinho Estudante Tem um futuro Tá? Nesses menininhos Que ficam em baile Nem tanto assim Alguns são trabalhadores Outros nem tanto Aham, aham, aham Olha, é isso mesmo Eu vou sair, Amanda Eu vou com ele Lá na sorveteria E depois a gente conta Tudo o que aconteceu, tá? E assim É bom você ficar de bico fechado Não contar pra ninguém Beleza, né? Se você quer sair com o nerdola Boa sorte, parceira Então, beleza Eu vou pro baile sozinha lá Vou ruxar a noite toda Dançar Pular Vários funkão E você com o nerdola Tomando sorvetinho Ué? Rolê ótimo Ai, Amanda Eu não tô te entendendo Tá me zoando aí Eu não tô gostando Dessa ideia, Luca Não era você que falava mal Dos nerdola Agora vai sair com o nerdola Aham Tá gostando Tá gostando Ai, Amanda Olha, melhor a gente Deixar isso pra lá Viu? Você ficar zoando aí Não dá certo, não Achei que você era Minha melhor amiga Mas tá me zoando Por quê? Ah, beleza Deixar, parça Vai lá Salve, salve Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, Amanda Viu? Pelo amor de Deus Agora é crime Namorar com o nerdola Logo eu Que sou uma draquinha Pátia de quebras Ah, pelo amor de Deus, né? Eu sei que parece Meio estranho Mas mesmo assim E daí? Eu só posso se atrar E todo mundo Tem que saber disso aí Eu vou até me arrumar Vou colocar uma argolinha Vou ficar no jeito Eu não acredito Que ela vai sair com o nerdola Só a Caroline mesmo Vai perder o baile de hoje Que vai ser muito louco Eu posso sair com esse menino Já estou prontinha Agora eu vou lá buscar O Marcelo de moto Ele nunca deve ter andado de moto Mas ele vai andar agora Porque eu não quero nem saber Se quiser namorar comigo Tem que andar de moto Então eu vou logo buscar ele aqui Será que ele tá pronto? Marcelo Oi, Caroline Eita E essas flores aí? É pra você Pra combinar com você Rosa É tudo rosa Só as coisas, né? Eu falei Isso aqui combina com ela Ai, que você é muito romântico Marcelo Muito obrigada Sério Entra aí na moto A gente vai de moto, viu? Tá bom Só que eu que vou pilotar Desculpa Eu tô nervoso Ah, tá Tudo bem Vamos indo então Olha, às vezes eu dou um grauzinho Mas é tudo bem normal, viu? Tá bom Vamos lá Cuidado Cuidado, Carol Marcelo Marcelo Assim, você é muito legal Você é nerd Ah, eu sou o Marcelo Obrigada É que eu tenho essa postura, né? De bandida Enfim O parça Vamos dançar Vamos dançar Eita, que o remelexo dele é bom Eu não acredito que o Nerdola tá aqui no baile funk, mano Olha isso Eu gosto de funk, igual o Lano É mesmo? Então vai pra roda Tchutu 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 Gente, sério Foi muito incrível aqui, hein? Não sabia que o Marcelo curte um baile Nem eu tô besta Carolina, a gente pode ir pra minha casa? Ah, pode, é claro Galera, então a gente vai ter que ir, tá? Amanda, depois eu converso com você no zap Já vamos, mas tá tão legal aqui Sim É que eu tenho que conversar com a Carolina, hein? É mesmo Tá bom, né? Tchau, Rian Tchau, Amanda Aê, Nerdola Se quiser vir de novo, parça Pode chegar, hein? Pode deixar que eu vou colar mais vezes, viu? Beleza, falou Tchutu 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 Vamos aí, então Marcelo, quer dirigir minha moto? Aham, eu sei dirigir Então vai, pilota aí Eita Cuidado pra não bater, viu? Que eu não paguei ainda Tá bom Seus amigos são bem divertidos Ah, eles são sim A gente tem cara que parece que faz, assim, brincadeira com as pessoas Mas na verdade a gente é bem de boa e gosta de todo mundo, viu? Todo mundo é aceito nos nossos bairros Oh, que legal Pensei que eles não gostaram de mim Que nada Mas enfim, Carolina A gente precisa ter uma conversa meio séria Que conversa, Marcelo? Assim, pra mim tava tudo esclarecido até então Olha, não sei se você vai gostar muito, tá? Mas eu quero sua opinião O que? O que foi, Marcelo? Olha, eu sei que a gente é bem diferente um do outro, assim Isso é verdade A gente se conhece há bastante tempo, né? Desde quando a gente era criança A gente cresceu junto na mesma escola É mesmo? E, bom, eu sempre te achei uma garota bonita, fofa E depois de conhecer seu outro lado, né? Sem ser a grosseira mandona Eu acho que eu comecei a gostar de você E eu queria saber se você quer ser minha namorada É sério mesmo, Marcelo? Você não tá brincando comigo? Tô falando sério mesmo Meu Deus Eu aceito, Marcelo Sério, eu gosto de você já faz tanto tempo Desde quando a gente estudava juntos Desde o primeiro dia que a gente começou a estudar juntos Nossa, eu não acredito Eu nunca imaginei Ai, pois é Nem imaginava que você sentia uma quedinha por mim Na verdade, um pouco, né? Porque eu sou tão bonitinha Mas tudo bem Nossa, Marcelo Eu tô muito feliz Agora a gente vai virar o casal É assim Nerdola e mandracona É, combina É claro, Zó, posso te atrair Foi o que eu disse pra você, Marcelo? É verdade Você tinha razão, Carolina Eu tinha razão o tempo inteiro Agora, Marcelo Assim, o tempo tá ótimo Pra continuar um baile, né? Vai ter outro Vamos? Bora Bora, bro Amanda, Amanda Oi, galera Voltando Voltaram Essas caras felizes aí Então, Amanda Preciso te contar uma coisa O quê? Eu e o Marcelo estamos namorando Sim O quê? É, sério? Mas não acredita Mandrake com Nerd Essa é nova Mas parabéns, né? Vocês se gostam Tô ligada, hein? É claro, então a gente vai curtir o baile com vocês Mas, olha Sem falar mal do Marcelo, hein, Rian? Relaxa que ele é porço agora Perfeito, então Então agora o que resta é a gente dançar e curtir esse baile Já que agora o Marcelo gosta também Bora Boa, boa Boa Tchau 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 Tchau